Música A Polícia Civil de Rio Par de Pantano Grande efetuaram a entrega de quatro tratores que foram recuperados no estado do Paraná após terem sido roubados em Pantano Grande, Minas do Leão e Tapes Segundo informações do delegado Anderson Fature, a recuperação dos tratores ocorreu pela Divisão da Inteligência da Secretaria de Segurança onde as investigações seguirão em conjunto com as demais delegacias da região para possibilitar a identificação da quadrilha envolvida e a localização dos demais tratores Na região de Rio Par de Pantano Grande foram roubados cerca de dez tratores nos últimos oito meses Já em todo o estado do Rio Grande do Sul foram contabilizados cerca de 21 tratores roubados pela mesma quadrilha nos últimos meses Até o momento apenas um homem suspeito de envolvimento foi preso Música Música